Filipe Veloso Meu nome é Filipe Veloso, sou carioca, sou produtor de moda e esse é o meu lar. Eu sou um esteta, gosto de criar imagens, de criar situações e de criar ambientes. Quase como se fossem pequenos editoriais onde eu organizo e junto as coisas. Eu acho que quando a gente estabelece combinações, a gente cria significado para as coisas. Eu acho que o lar é um lugar onde a pessoa se reconhece e onde ela se sente acolhida. Esse é o quarto onde eu guardo todas as minhas roupas. Todas as coisas que estão aqui estão muito ordenadas, não só na minha cabeça, mas fisicamente nesse lugar. Aqui eu guardo todas as camisas de botão, as coloridas, as de manga longa, as meias. Todas as coisas que estão aqui são muito usadas por mim na minha profissão. Eu sou um pouco refém de ter que armazenar elas todas, mas eu gosto porque eu tenho um prazer enorme em me vestir, me comunicar através da minha roupa. Eu sou dentista de formação, trabalhei na marinha durante três anos e o meu namoro, o meu flerte com a moda começou através do meu jeito de me vestir. Um amigo perguntou se não queria produzir um editorial para uma revista. e aí eu comecei e nunca mais parei. Vou colocar esse aqui porque, olha, é o mesmo coração. Por conta do meu trabalho, eu sempre viajei muito. Bom dia, Luxemburgo, Antuérpia, Nova York, Lisboa, Colômbia, Paris. Então essa casa virou um pouco assim esse acervo dessas experiências. Essa flor era uma vitrine de uma loja aqui do Rio. Gosto de cores. Essas cabeças todas eu já tinha em outro apartamento espalhados em vários lugares da casa. A outra casa era toda mais intensa em cores. Aqui eu fiquei um pouco mais calmo dentro da minha loucura. Antes de eu me mudar, eu fiz uma matéria chamada Acumuladores. Fazia parte de uma loucura visual e física que talvez se eu tivesse que passar a pandemia ali dentro, eu teria sofrido. Foi uma descoberta muito boa de como usar a minha casa para ter esse espaço, com esse grande vazio no meio, porque ela funciona um pouco como uma grande sala de ginástica. Eu sempre fiz todas as minhas refeições na rua. As pessoas sempre me perguntam se você não tem uma mesa de jantar. Não, eu não tenho uma mesa de jantar porque eu não janto. Eu não janto em casa. Essa é a minha casa agora. Eu fico sempre com a sensação de que ela se transforma o tempo inteiro. Eu sei lá. Eu estou vindo da minha casa. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá.